Tem que se preocupar. No metal, cara, é um dos mercados, assim, mais difíceis de você conseguir se estabelecer, porque ainda é uma das coisas mais reais em termos musicais, entendeu? O cara, pra ser um artista de metal, o cara tem que compor bem, o cara tem que conseguir levar esse show pra rua de uma forma grandiosa, igual tá dentro do álbum, né? E, principalmente, o mais importante é tocar bem ao vivo, né? Então, assim, pô, a gente tem o orgulho, assim, de ser uma banda verdadeira. Tipo, tudo que tá no palco são coisas que a gente toca mesmo, entendeu? Então, tudo isso daí são coisas que esses fãs de metal são os caras que estão lá por você, entendeu? Então, enquanto você estiver ali, pô, a gente tá já nesse mercado, né? O Edu tá fazendo 30 anos de carreira, entendeu? Você também, né? Não, eu larguei o meu emprego há 20 anos atrás. Ah, entendi. Pra ser um vagabundo. Tu trabalhava de quê, cara? Eu trabalhava como supervisor de marketing numa multinacional. Então, larguei terno e gravata pra investir tudo no metal, entendeu? Salário, né? É. Um salário fixo, um salário bom pra caralho, entendeu? Que eu tava morando em Porto Alegre na época e eu fui transferido pra São Paulo. E muita gente acha que eu saí de Porto Alegre pra ir pra São Paulo pra entrar no Angra. Mas foi nesse processo, nos primeiros oito meses em São Paulo, que pintou a forma de eu fazer o teste e aí eu fiquei na banda. Mas, cara, foi uma decisão muito difícil, assim, que tá até nesse livro, que eu falei assim, cara, já me fudi tanto na vida. Será que eu vou querer fazer a mesma coisa com a minha mulher e com a minha filha? Fazer eles passarem a necessidade que eu passei? Então, assim, foi o meu chefe, o Luciano Pires, que me incentivou. Falou, não, vai lá brincar de maconha lá com esses vagabundos. Pode ir lá brincar disso aí. Se você voltar pra cá em um ano e não tiver dado certo, você vai ter tudo que você teve. Então, foi ele que foi o cara. Se não fosse esse cara, a gente não ia estar levando esse papo aqui. A história do metal no Brasil ia ser o outro sem mim. Como é que é o nome dele? Luciano Pires. Salve, Luciano Pires. Obrigado, cara. Luciano Pires foi monstro. É, ele tem também um podcast bem legal, o Café Brasil. É um cara inspirador e foi ele que me deu a ideia de fazer essa biografia, porque ele falou assim, cara, a maior parte dos músicos que toca esse tipo de música que você toca são pessoas que estudaram desde que tinha 5, 6 anos de idade. O pai botou na escola, o pai pôde bancar, tudo. E eu fui fazendo completamente o contrário. Minha primeira aula de batera eu tive aos 21 anos, né, cara? Então, assim, pra tocar esse tipo de coisa, bicho, pra você ter esse, você não pode ser um vagabundo. Você tem que ser disciplinado pra caralho. A minha prática é diária. Então, esse que é o segredo, é se matar na bateria. É isso. Não só eu, né, mas o Edu, o Betão, o Rafael, o Diogo, todo mundo, cara. O power metal é assim, né? É. É uma olimpíada, né? É muito técnico o bagulho, né, cara? Todo mundo é atleta, né? Sim, porque, pô, pra alcançar aquelas notas, aquelas letras, aqueles ritmos. É difícil pra caralho. Pra não errar aqueles solos virtuosos, né? Tem que ser um animal. É igual o Betão fala, pra eu tocar bem numa velocidade, eu tenho que, assim, em show, porque, assim, quando você tá dentro da tua casa, praticando, não tem ninguém te vendo. Então, você pode fazer a merda que você quiser, ninguém vai nunca saber, entendeu? Agora, quando você tá no palco, você tá cansado, você não dormiu, você viajou, você atrasou o voo, então você não tá na zona de conforto mais. É aí que você tem que ter a tua prática sobrando, você tem que ter, tipo, você tem que ter uma reserva que você pode falar, não, isso aqui é até cansado, eu consigo fazer uma apresentação decente, que o cara que vai lá no show vai sair satisfeito. E, cara, o Edu sabe de todos esses shows que a gente já fez aqui, a gente nunca cortou música de set list, a gente nunca tirou, a gente sempre entregou o show que a gente entrega pra todas as cidades, em todos os locais, entendeu? Tu também fica cantando lá sozinho, cara? Casas, fala, claro, com certeza. Tem que, pianão, cantando junto, violão praticando, direto, porque senão não dá, né, meu? Tem que ter, né? 50 anos quase, né, bicho? Tem que treinar. Ah, mas tá inteirão a salorona aí, né? Olha lá. A salemona tá em excelente forma, porra. Porra, mas tem que treinar sim, meu.